Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, teoria gratuita de contabilidade, auditoria, enfim, material totalmente gratuito e de ótima qualidade para você poder estar estudando para o exame de suficiência, estudando para a prova de técnico e até mesmo para concurso público onde cai a contabilidade, auditoria e matérias relacionadas aí das finanças. Então dê um clique aqui neste link para estar inscrevendo-se, é gratuito, compartilhe nas redes sociais, dê um joinha no vídeo e vamos junto aí para juntos melhorarmos a classe contábil. Hoje vamos resolver a questão número 12 na primeira prova do exame de suficiência de 2014 de bacharel. O assunto é DFC, a famosa demonstração do fluxo de caixa, que tem caído bastante aí no exame de suficiência e também no concurso público. Então vamos estar resolvendo ela aí juntos. Questão 12. De acordo com o NBC-TG03, demonstração dos fluxos de caixa, assinale a opção que apresenta apenas exemplos de itens de fluxo de caixa das atividades de investimento. Aí tem aqui quatro alternativas, da letra A à letra D de dado, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Para estar resolvendo esse tipo de questão, a gente tem que saber, antes de tudo, que a DFC, a demonstração do fluxo de caixa, ela se divide em três grandes grupos. Tem o grupo da atividade operacional, que não vai interessar para a gente nesse exercício. Tem o grupo das atividades de investimento, que é o que ele pergunta aqui nesse exercício. E tem o grupo das atividades de financiamento, que nesse exercício não vai interessar, mas que é muito importante estar conhecendo. Então, eu recomendo você estar lendo aí o NBC-TG03, o famoso CPC-03. Basta estar digitando no Google aí na sua busca, digita aí CPC-03, você vai conseguir baixar aí um PDF totalmente gratuito, que é a norma, literalmente a norma, e é isso que você tem que estar lendo para poder estar resolvendo as questões de concurso. Então, faz uma pesquisa no Google e baixe o PDF, que é grátis. Você só vai estar agregando conhecimento para a sua carreira. E para estar resolvendo essa questão com mais facilidade, eu já trouxe aqui a parte que interessa para a gente da norma do CPC-16, que fala aí sobre o que trata as atividades de investimento segundo ela. Vamos ler juntos aqui então a teoria, para podermos ficar craque. Atividade de investimento. A divulgação e separar dos fluxos de caixas advindos das atividades de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa, representa a extensão em que os despenhos, os gastos de recursos, são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. Somente desembolso que resultou em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. Exemplos de fluxos de caixa advindas das atividades de investimento são. Então, os exemplos do fluxo de caixa das atividades de investimento vai da letra A à letra H. Então, são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens que a norma traz para a gente como exemplo de atividades de investimento. E é justamente estes itens da norma que ele quer que você leia e decore para poder estar respondendo questões de concurso público, questões de exame de suficiência. E no caso aqui, ele selecionou o item A e o item D, sendo o gabarito da questão ali a letra C. Vamos ver aqui o que diz aqui no item A. Pagamento em caixa para aquisição de ativos imobilizados, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Então, este aqui foi o exemplo usado no exercício aí, na letra C. Ele pegou aqui este primeiro item. O item B não foi utilizado, mas vamos ler aqui juntos para poder estar assimilando o conhecimento do que é exemplo de atividade de investimento. Outro exemplo seria aqui, recebimento de caixa resultante da venda do ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Outro exemplo que a norma diz para a gente, aqui no item C, seria pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura. Vale dizer aqui, um exemplo, que este joint venture, Para quem não conhece, eu vou falar, por exemplo, não sei se você lembra, assim, na época que tinha um celular da Sony Ericsson. Na verdade, a Sony Ericsson era uma parceria. Tinha a Ericsson que fazia o celular ali da... É, fazia celulares, né? E a Sony que fazia os eletrônicos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria, eram empresas diferentes, né? Mas que se juntaram para fazer aquele produto, que era o celular no caso. E isso, quando duas empresas com CNPJ diferentes, né? Fazem essa parceria num produto, é a famosa societária aqui, joint ventures, né? Escreve aqui, joint ventures. Então, esse item C também é um exemplo de atividade de investimento. No item dele, caiu aqui no exercício, por isso que eu coloquei em negrito, vai ser aqui, recebimento de caixa proveniente de venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures. Exceto aqueles recebimentos referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa e aqueles mantidos para negociação imediata ou futura. Seguindo aqui, né, outro exemplo. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos em empréstimos feitos por instituição financeira. Eu sei que é chato, tá lendo, né? A teoria é bem pesada. Mas, infelizmente, não tem como fugir disso. A gente tem que estar lendo a norma mesmo, literal, porque é isso que eles cobram, né? Você vê que na questão que foi cobrada aqui no exame de insuficiência, ele exatamente pegou esse trecho aqui, né? Escolheu o item A, que tá em negrito, escolheu o item D, jogou lá no meio e ele queria que você identificasse. Então, se a gente não lê um por um, a gente não consegue estar resolvendo o exercício, né? Aqui você vê, então, que adiantamento em caixa e empréstimos feitos terceiros. No item F fala recebimento de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos com cedidos a terceiros. Pagamentos em caixa por contatos futuros a termo de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura ou os pagamentos forem classificados como atividade de financiamento. Fala o item G. E no item H, que é o último exemplo que a norma traz de atividade de investimento, é recebimento de caixa por contratos futuros a termo de opção e swap, exceto quando os tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda. Você pode ver que a maioria dos itens aqui, eles dizem que exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou para venda. Geralmente, quando ele está se enquadrando aqui nesses itens, mais ele é mantido para negociação imediata ou para venda, ele deixa de figurar na atividade de investimento e passa a figurar no outro grupo de atividade operacional. Então, tem que ficar ligado que às vezes o exercício, ele traz um item igualzinho aqui, está escrito na norma, só que ele coloca ali no finalzinho assim, este item é para negociação imediata, para venda. Aí, já muda totalmente, ele sai do grupo de atividade de investimento na sua DFC e passa para o grupo de atividade operacional. Sendo assim, a gente vai ver que ele escolheu o item A e o item D, o gabarito da questão vai ser a letra D. Ele escolheu aqui pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado e recebimento de caixa para veninhas de venda e instrumentos patrimoniais. Vamos voltar aqui, vamos conferir aqui então o item C, recebimento de caixa, decorrência de venda do ativo imobilizado e os pagamentos por aquisição de instrumentos patrimoniais de coligada. Gabarito letra C, de contabilidade, C aí de Corinthians. Então, é isso, no item A, no item B e no item D, não bate aí, ele coloca atividades aqui, por exemplo, vamos ver aqui no item A, pagamentos em caixa, decorrente de contratos mantidos para negociação imediata. Toda vez que tem negociação imediata, como eu já disse agora mesmo no vídeo, vai acabar entrando ali na parte de... na parte de atividades operacionais, né, e não de atividade de investimento. E você vai ver então que o único item que bate é o item C. Vamos encurtar a aula. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Peço desculpa aí pela teoria pesada, mas infelizmente todas essas questões caem normas, a gente tem que estar lendo mesmo bastante, senão a gente não consegue resolver. Então, é isso, galera. Vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade de apostilas PDF. Eu preparei para vocês aí um curso de contabilidade com 10 módulos e 890 páginas, um curso de contabilidade de curso com 5 módulos com 294 páginas, e um curso de auditoria com 9 módulos com 536 páginas, com teoria bem esclarecida, questões de concurso, com resolução comentada, passo a passo, para você poder estar conseguindo aí progredir. E, vou deixar aqui um item, um link na descrição do vídeo, com uma aula demonstrativa totalmente grátis. Você clica, dá uma olhada na aula grátis. Se você gostar, aí você baixa, e depois manda um e-mail para o contabilidadetv.com solicitando. O valor das apostilas é 20 reais para o pacote 1, que é somente apostila de contabilidade, 20 reais para o pacote 2, que é somente apostila de auditoria, e o pacote 3, que é somente custo, sai por 20 reais. E, se você quiser tudo, você vai mandar no e-mail o pedido com o pacote 4, solicitando todas as apostilas, que aí vai sair por 50 reais. Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com, como eu já disse, vai solicitar o seu pacote. Você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E, assim que você fizer o depósito, você estará recebendo no seu e-mail as apostilas. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Peço que vocês cliquem neste link, inscrevam-se no canal, continuem acompanhando aqui o Contabilidade TV, pois muita coisa boa ainda vem por aí. Aquele abraço, Deus abençoe. Fui! Boa sorte no próximo exame de insuficiência.